Fala galera, beleza? Estou trazendo mais um vídeo para o canal. Você que não é inscrito, já se inscreve e já deixa o like para fortalecer o canal, beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero aqui falar para você que está querendo montar um delivery que vai começar o seu delivery aí no fundo de casa. Não esqueça aí de garantir a sua maquininha Mordeninha Plus, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não quer ter dor de cabeça com a máquina de cartão, para a delivery, cara, essa maquininha aqui é top demais, cara. Pode comprar de olho fechado, eu garanto. Muito top essa maquininha para o delivery, beleza? Para você entregar o motoboy e ele passar suas vendas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai comprar ela com desconto top, beleza? Então, hoje vamos falar sobre o quê? Como configurar o seu cardápio aí no iFood, beleza? O meu cardápio já está aqui, que é os lances tradicionais. Esses daqui eu vou mostrar para vocês. O hambúrguer, X salada, X bacon, X egg burger, X egg bacon, X calabresa, X tudo, que é o nosso rei aí, que ele está na promoção de R$10. Aqui tem os adicionais, que é os acréscimo, presunto, queijo, bacon, ovo, calabresa, carne, cheddar. E aqui as bebidas. Um cardápio muito simples, você vê que não é um cardápio grande, parecendo uma bliba, um livro. Quando você for fazer o seu cardápio, faça um cardápio aí pequeno, não vai encher de coisa. Por isso que eu fiz dois, fiz dois. Esses daqui é o lanche especiais. X tudo, duas carnes, X tudo duplo, o nosso X tudo rei, que é o da casa. X tudo cheddar, X tudo calabresa, X tudo frango. E o nosso majestoso, que é o quê? Que é carne artesanal. 120 gramas de carne artesanal, queijo, bacon e salada. Aqui está os adicionais. A mesma coisa, aqui está o nosso WhatsApp. Horário de funcionamento. Tem um cardápio ali, está vendo, espendurado ali na porta. E esse cardápio aqui, ele é mais para as pessoas que vêm aqui na porta, que eu entrego para elas. Só que hoje a gente vai falar do cardápio digital, que é o seu cardápio do iFood, que você tem que focar nele. E esse aqui, quase, até que não. Mas você tem que caprichar nesse cardápio aqui, que é o do iFood, beleza? Então, como configurar um cardápio aí no iFood? Cara, é muito simples, muito simples mesmo. O iFood já te dá aí de mão beijada as coisas. Não precisa de você complicar, porque o iFood, cara, já te dá o queijo e a faca. É só você ir lá e cortar. Então, aqui, você vai vir aqui em cardápio. Está vendo? Entregas, cardápios. Espera abrir aqui. Aqui, já abriu o meu cardápio aqui. Tem um cupom de desconto de R$10. Está ativo. Cupom de desconto que faz a galera comprar bastante. Aqui está as categorias. Lanches tradicionais. Não precisa dividir em muitas categorias, senão o povo fica perdido. Lanches tradicionais. Hambúrguer. E os descontos de R$9 para o R$7. Está ativado aqui. O importante, cara, é você colocar foto. Está vendo? Sempre coloca foto aí nos seus lanches. Não deixa sem foto. Eu até fiz um exemplo aqui. Não deixa sem, não. Está vendo a diferença? A diferença. A diferença. Qual que você acha que a pessoa vai comprar? A pessoa vai comprar isso, porque fica sem foto. Então, o cara fica muito confuso. A pessoa fica muito confusa. Fica sem entender. Beleza. Está aqui na descrição bonitinha. Estudo rei. Três carnes, três queijos. Presunto. Três ovo. Bacon. Mas cadê a foto? Não tem a foto. Então a pessoa não compra. Agora esse aqui tem a descrição certinha. E tem a foto original aqui do produto. Está vendo? Esse aqui é o meu lanche. Uma foto sempre bonita e sempre de perto. E aqui também tem o desconto. E tem o desconto também do iFood. Aqui estão as bebidas. Você pode tirar foto aí das suas próprias bebidas e postar. Suco. Refrigerantes. Refrigerante lata. E aqui sempre com desconto. Está vendo? Sempre tem que ter um descontinho aqui para as pessoas comprarem. Está entendendo? Então o negócio é isso aí. O negócio é colocar foto aí. Beleza? No seu cardápio. No iFood. O segredo é esse. Colocar fotos. Não deixe sem foto. Então para você adicionar aqui é muito simples. Você vem aqui em adicionar categorias. Itens principais. Lanches e tal. Se você quiser criar mais categorias. Coloca aqui nome da categoria. Vou colocar aqui lanches. Lanches. Beleza? Colocar lanches. Nome da categoria. Então já criei aqui lanches. Nome da categoria. Agora você vai vir aqui em lanches. Nome do prato. Por exemplo aí. Colocar aqui hambúrguer. Hambúrguer. Colocar aqui hambúrguer. Hambúrguer. E aí você vai selecionar uma imagem aqui. Eu não vou selecionar aqui. Mas você vai selecionar uma imagem. Descrição. Por exemplo. O que vai no hambúrguer. O hambúrguer vai carne. Por exemplo. Se é hambúrguer. Forqueiro. Queijo. Aí você vai dando uma vírgula. Dá uma vírgula aqui. E vai adicionando aí. O que vai. Os complementos aí. Que vai no seu lanche. Beleza? A descrição do lanche. Categoria. Lanche. Nome do prato. Hambúrguer. E descrição é o que vai no seu lanche. Vai o que? Queijo. Presunto. Bacon. E depois você salta para preço aqui. Coloca o preço. E escolhe uma imagem. Aqui bonita. Do seu lanche. Depois você vai em continuar. Se você estiver usando impressora. Você coloca o código aqui. Do lanche. E não tem segredo. Cara. Não tem segredo. Não vou complicar muito aqui as coisas. Porque o iFood já dá a faca e o queijo na mão. Você sozinho. Você consegue configurar aí. O seu cardápio aí. Não precisa de muita complicação. Porque o iFood já te dá tudo na mão. Então depois eu vou falar aí. Se vale a pena ou não. Usar o iFood. Vou fazer um vídeo depois. Então como você vê aí. Como configurar aí o seu cardápio aí no iFood. É muito simples cara. Muito simples. Até uma criança aí. Consegue fazer isso. É só adicionar fotos. Adicionar as categorias aí do lanche. Adicionar os preços e tudo cara. É muito fácil. O que você tem que fazer. Colocar aí fotos bonitas do lanche. Para chamar a atenção. E uma promoção aí. Que não adianta. Você colocar o preço mesmo lá em cima. A pessoa vai entrar no iFood. Mas não vai comprar. Cara. O iFood já te dá tudo de mão. Beijada. É só você ir lá. E adicionar. Não tem segredo. E para você que está começando aí. É um delivery. É bom você entrar no iFood. Porque você não vai ficar quebrando a cabeça aí. Fazendo divulgação. Apanhando. Fazendo divulgação no Instagram. No Facebook. Gastando dinheiro com tráfico pago. O próprio iFood. Ele já é muito conhecido. Então ele já atrai esses clientes para você. A única diferença. É que você tem que pagar uma taxa para ele. Depois eu vou fazer um vídeo. Falando se vale a pena. Ou não. Entrar no iFood. E se o iFood realmente dá dinheiro. Depois eu vou mostrar para vocês. Conta. Eu já vendi no iFood. Beleza. Aguarde o próximo vídeo. O vídeo de hoje é esse aí. Beleza. Você que não é inscrito. Já se inscreve aí. E já deixa aquele like aí. Para fortalecer o canal. Beleza. Tamo junto. E é nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.